Olá pessoal, eu sou o Reginaldo José da RJ Cimenteira. Hoje eu estou aqui em Lagoa de Taenga, ensinando um colega aqui, que tem um suíto, como ele fazer enxerto no pé de limão. Estou ensinando ele aqui, é um 0800, ele não paga nada, é meu amigo, gosto muito dele, a gente se conhece há muito tempo. Então chegou a hora de eu ensinar ele como é que ele faz o suíto e mexer todo o pé de limão, para ele aumentar seu faturamento, para ele vender se ele quiser, se ele fazer a muda e tem um suíto muito grande, então ele tem como fazer uma plantação de limão muito grande para produzir em gosto ou então fazer muda para ele também vender. Tem uma série de coisas que ele pode faturar no suíto dele, é só ter criatividade e usar estratégia do negócio, tá bom? Então vamos ao passo a passo. O que eu pedi a gente mesmo, meu simbinho Beto, que aproxima a cama aqui, que eu vou ensinar ele como é que tirar a casquinha do limão, né, para fazer o enxerto. Então vamos ao passo a passo. Vamos começar aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí preste muita atenção pessoal, porque você tem que raspar de maneira que a seiva não passe, a seiva não pode passar, certo? A seiva fica só na parte de cima do galho, quando essa seiva chegar aqui ela vai ficar indo e voltando, ela volta uma seiva elaborada e vai embeixar a parte do limão aqui, essa partezinha aqui que você tá vendo, e vai engrossar e vai daqui que vai sair raí, daqui às 40, 45 dias tem raí e tá pronto o pé-limão, ele pode fazer isso em diversos galhos de limão, ele tem um pé-limão aqui que tem bastante galho, tem a oportunidade dele fazer mais de uns 30, 40 enxertos em um pé só de limão e ele faturar numa boa, é só ter cabeça e fazer o enxerto, ele tá aprendendo, tá observando e vai aprender e vai faturar mais, certo? Essa é a dica que o seu amigo tá lhe dando, você também que tem uma pequena cimenteira, uma pequena cimenteira ou grana, você pode fazer isso aqui, ó pessoal, primeiro você plantar o garocinho de limão para depois enxertar, vai demorar, vai demorar muito, então você já vai o enxerto no galho, o pé-limão já ficou, já ficou, esse aqui tá cheio de limãozinho, ó, já bastante limão, já botou bastante limão, então tá no ponto, tá na hora de você fazer o enxerto, tá? Faturar, então já raspei, já tirei a casquinha aqui, ó, vamos botar agora a terrinha aqui, tem uma terra boa, bastante adubada, tá aqui no meu bolso, aqui, ó, já botei na sacolinha para antecipar, para o vídeo não ficar muito longo, ninguém gosta de assistir vídeo longo, no máximo 10, 8 minutos, 10 minutos, então já preparei lá, preparei a terra aqui, então dá um cortecinho aqui, ó, abriu aqui, ó, agora, pessoal, queria aproximar aqui a camazinha agora, como é que fica, tá vendo? Aqui, ó, aqui você amarra, tem aqui a fita, você amarra com a fitazinha aqui, e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.